Bom, as eleições são em outubro, mas veja só, o Brasil tem o menor número de jovens com título de eleitor desde 2004. Repórter Beatriz Manfredini, desculpa Beatriz, de novo aqui com a gente. Beatriz, são muitos jovens nessa situação? Como eles podem fazer para tirar o título? Tem até quando? Olha Adriana, são mais de 5 milhões de jovens, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, que poderiam tirar o título de eleitor aqui no Brasil e ainda não fizeram isso. Parece que o prazo está acabando, mas ainda dá tempo, né? O prazo para regularizar essa situação vai até o dia 4 de maio. Então tem mais ou menos um mês e o processo é muito fácil, é todo feito pela internet, então dá tempo sim dos jovens tirarem ainda o título de eleitor para as eleições agora de 2022, né? De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o que precisa é que esses jovens tenham 16 anos completos até a data da eleição, ou seja, até o dia 2 de outubro. Atualmente, então, agora no mês de março de 2022, a gente tem o menor número de jovens em 18 anos, desde 2004, que ainda não tiraram esse, que tiraram o título de eleitor. Pouco mais de um milhão de jovens apenas tiraram, só 17,3% da população nessa faixa etária, então ainda dá tempo de fazer isso. Apesar desses dados a nível Brasil, aqui em São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral disse que o movimento tem mudado pelo menos um pouquinho. Agora, no mês de março, quando a gente compara com fevereiro de 2022, subiu 31% o número de jovens entre 16 e 17 anos que tiraram o título de eleitor. Pouco mais de 45 mil jovens aqui no estado de São Paulo decidiram fazer isso em março. E o TRE atribui isso muito a campanhas de celebridades e artistas que têm pedido para que os jovens tirem o documento na internet. Apesar disso, mesmo aqui em São Paulo, com essa elevação aí no número, o valor, o número final ainda é muito pequeno. Só 11,6% dessa população entre 16 e 17 anos tem o título no estado de São Paulo. Então, ainda dá tempo para todo mundo fazer isso na internet. O prazo final vai até o dia 4 de maio, Adriana. Legal, e o voto é muito importante, uma verdadeira arma positiva na mão do eleitor, não é? A gente vai seguir acompanhando esse assunto, a Beatriz Manfredini já volta. Agora, Cris Grêmio, essa fatia de cerca de 5 milhões de jovens que estariam adormecidas, pode fazer a diferença nas eleições deste ano? Está acontecendo uma disputa, um cabo de guerra, Bolsonaro, Lula, eleitores puxando cada um para o seu lado, esses jovens eleitores. Oi, Adriana, pelo que eu tenho visto, não tem havido disputa entre Bolsonaro e Lula, e sim Lula tentando puxar loucamente esses jovens para serem eleitores da esquerda, e o próprio TSE fazendo uma campanha grande para que os jovens tirem título de eleitor e votem. O que eu vejo, até pela experiência que a gente tem de quando a gente era jovem, é que nem todos os jovens acompanham política, nem todos os jovens se sentem preparados para votar. E aí é uma decisão deles, conversando com as famílias, obviamente, e não porque determinado líder está lá dizendo que é legal tirar o título e ir votar em tal e tal partido. Eu acredito muito na força da juventude, mas especialmente na força da juventude consciente. É por isso que eu não fico nesse oba-oba, claro que quando jovens me perguntam, me questionam sobre política, especialmente em encontros presenciais, agora começam a acontecer muitos, muita gente interessada em discutir política, eu estimulo que acompanhe política, não necessariamente que tire o título de forma assodada para ir votar sem ter muita consciência. Mas eu não vejo como ter que regularizar título de eleitor um jovem de 15 anos que vai completar 16 nos próximos meses ter que correr para a porta de um cartório eleitoral para fazer esse título. Ele tem tempo, ele precisa se preparar, votar. Não é brincadeira, as pessoas precisam ter essa consciência e também não podem ficar meio que forçando ou pressionando o jovem como se ele fosse um párea da sociedade caso não tirasse o título tão cedo. Tem tempo, se quiser esperar, dá para esperar até o serviço militar e depois dos 18, por que fazer essa força toda? Mas a gente sabe o porquê do desespero da esquerda. Como não é obrigatório para essa faixa etária mais baixa, mais jovem, de fato não há necessidade de fazer uma pressão para que se tire o título de eleitor, para que o jovem vá votar se ele não tem uma convicção política, se ele ainda não acompanha a política, se ele ainda não sabe, por exemplo, em quem gostaria de votar. E é interessante, no entanto, observar a preferência dessa faixa de eleitores. Segundo a última pesquisa da Datafolha, a faixa entre 16 e 24 anos, 51% votaria no Lula para presidente e apenas 22% votaria em Jair Bolsonaro. Evidente que isso pode demonstrar não apenas essas questões que a Cristina apresentou, mas também é uma tendência desse público de procurar os nomes mais conhecidos e mais à mão, e não considerar outros nomes aí da chamada terceira via, que são menos conhecidos, o que demonstra de fato que eles conhecem menos e acompanham menos. Não todos, não é preciso generalizar. Conheço muitos jovens que são bastante politizados, acompanham e estão muito interessados nessas eleições. Eu acho que também tem um fator da pandemia que fez com que esses assuntos tenham ficado adormecidos mesmo, o interesse pela política, e por ir até um cartório, tirar o título de eleitor, tenha reduzido. Isso já desde as eleições municipais de dois anos atrás. Isso já desde as eleições. Obrigado.